Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Mario Golf Super Rush, assim que é, Mario Golf Super Rush, para a Nintendo Switch. E pessoal, vamos então continuar aqui o nosso modo de aventura aqui no Golf. Tenho que me vir aqui a registrar mais uma vez, aqui neste máfias, bora lá registar. E agora temos, want to give it a shot, ok, isto agora já não é, hã? Want to give it a shot para onde? Será que já posso ir para aqui? Ou não é para aqui? Não, não é para aqui, meu. Até para onde? Ora bem, então onde é que a seta está-nos a mandar? Está-nos a mandar ir? Para ali? Como é que eu vou para ali? Ah, rest until dawn, ok. Ah, eu pensei que era para irmos já avançar. Isto é para ir descansar. Ah, a gente descansa aqui. Ah, então está bem. É hora de tear, Jimmy. 9 holes antes da corrida. Ah, ok. Tenho que fazer os 9 buracos antes de ficar sem águas. Ah, Jesus. Ok. Bora lá então. Bora lá então ver o que é que isto vai lá. Ok. Bora lá. Ah, agora temos 100%. Agora. A força. A força. Boa! 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 Será que consigo aqui um bird? Ah, tá, vai tá. Não consigo um par e já está bom. O QUÊ? Como é que aquela bola não entrou, meu? Eia, que estupidez, meu! Fónix, a sério! Que parvo é isso, que desperdício! Ai, mãe! Que desperdício, meu! Boa! Boa! O que era! Boa! 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 Sim! Boa! 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 Oh, nice! Nice! O que é que está a bola? O que é que está a bola? O que é que está a bola? Se eu estivesse a contar, estava agora a zero, outra vez. Este buraco já é novo, este percurso já é novo. Vamos lá. O que é que está a bola? O que é que está a bola? O que é que está a bola? Maravilha! Maravilha! Ótimo! Ah, graças! Ok Não tá mal, até agora não tá mal Procurso 5 Ok Não parece difícil Nice shot! Tchau 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 Fogo Ah, caraças! Estes boogies! Vem, bora lá! Braco, percurso número 6 Tchau 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 Vai, 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 vai! Fogo! Caraca, você ia fazendo um board. No total de pontos, aliás, no total de tempo para os mesmos buracos eu tenho basicamente um minuto a menos que o todo, por isso estou melhor, estou melhor que o todo. Este é o percurso número 7. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa! Boa! o vento está para aqui Eu acho que não foi muito bom. Ok. Está dentro. Ah, caraças. Isto está para dar vento. Isso. Mais um boogie. Ah, caraças. Como é que estamos aqui de tempo? O Toad aqui recuperou um bocadinho de nada. Mas, mesmo assim, ainda estamos bem. Penúltimo buraco. Vamos lá. Eu vou tentar para aqui. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, cá estou. Bordy. Bordy, este tem que ser um borde. Vamos lá. Ah, não vai ser. Caraças. Vamos lá. Estamos bem. Estou quase com um minuto de avanço sobre o Toad. Por isso, só se este percurso correr muito mal. Vamos lá, meu. Já é o último. Ok. Vamos para aqui. Ok. Vou dar assim. Boa! 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 A força! Muito mal, muito mal, pá! Caraças, pá! eu olhei agora aqui mas ganhei 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 porque fizes fiz em menos tempo e é o seu especial desce improve a nice eu vou andar aqui uma no espinho eu vou dar aqui uma no dash na stamina o que se passa? já eu vou dar aqui uma no espinho é a iodo legend, não sou nada vai 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 vamos para aqui vai vai já é grande Entendem. Wild Weather Woods Ahead. Balmedum Fronts, Noven North Road Ahead. Ok, por aqui não dá para ir. Espera, até por aqui dá? Só para ver o que é que é isto. O que é isto, meu? Ah, isso é Princess Peach Private Gulf State. Está aberto para o público para os tournamentos. Mas, se não, eu tenho medo que está reservado para os nossos membros. Bem-vindo ao Wild Weather Woods. Estou seguro de que a Silver Badge... Não tenho. Até mas não posso avançar? Preciso de um Silver Badge, ok. Deve ser o próximo. Ok, então aqui não dá para vir. Nem para um lado, nem para o outro. Então vamos seguir caminho. Tchau. Tá bom. Tchau. 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 . Ok, aqui não há nada. Vamos para aqui. . 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 Ok, é mais uma ação, né? Bora lá! Agora deve ser até ao 19. Bora! Este desafio tem um limite de tempo para cada sete de 3 holes. Ah! Se o tempo sai, você vai falhar o desafio. Ok. Ok. Estão prontos? Vamos por aqui! Ah! Fiquei com um novo... uma nova corrida! Ok! Nice! TANAL! Clyde! Nagatário! Cumbia! Pomba, Birdy! Rugida! OK! OK! Vamos lá! Agora? Vamos! Ah, porcaria do vento! Para! Boogie! Ah, um boogie! Porquê? Bora lá! Bunker, fog! Ah, você vai conviver para aqui! Pronto! Boa pressão! Boa! Ok... Agora sim! O que é que esta bola veio para aqui fazer, meu? Ah, pá. Parvoíssimo. Dá para subir aqui? Dá. Pronto. 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 E aí é o tempo que acabou Ah pá Não estava a contar com o tempo Fogo E aí Caraças Ah que porcaria Nunca mais Nunca mais reparei no tempo Sequer Dá bora lá É que nunca mais olha para o tempo Nunca mais olha para o tempo Vá bora lá Este é para aqui Nice shot Nice shot Bora Nice Pronto Nice spot Bora Ready Bora É que eu tenho 6 minutos para o outro braco Tem que ir para aqui Eu tenho que ser por aqui. Tinha que ir para o bunker outra vez. Então peraí, tenho que vir mas é para aqui. Porque senão vai acontecer outra vez. Desgraça. Você precisa ir estando por aí, mas pronto. E aí boa e agora ficou num sítio bom tem dois minutos pronto assim tá bom tá feito pronto não interessa se é bug ou não pronto agora tem mais 11 minutos para mais três buracos né deve ser isso agora é só 10 e aí e e aí e aí e aí e aí e aí e aí Ok Nice, huh? Bom, Birdie! Gumba! Birdie! Gumba! Ok! Ready? Aí vai! Boa! 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 Acho que está a ficha aqui. Boa! Quase! Boa! Boa! Ok. Eu vou pôr este no speed. Boa! Já está? Ah! Isto é a flor... Ah! Ok. Então o que é que eu tenho de fazer aqui? Let's take a closer look. Isto é aquela parte onde a gente não consegue passar, né? Porque está inundado. Ah! Já sei o que é que eu tenho de fazer. Já sei! Um special shot ali naquele calhau. É isso mesmo! Ah! Tu fazes sozinho. Nem é preciso eu fazer. Pronto? Banda! Já fui eu! É! Já, eu! Já sei o que é o que é! Ah! 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 Ok, já me posso ir registar, é isso? Mas não havia aqui, não havia aqui nada de treino, já não lembro. Aqui é o quê? Ah, aqui voltamos aqui. Não, eu não quero voltar aqui. Ok. Ok, então agora é registar uma outra vez para ir lá a outro sítio, não é? Já, eu vim por aqui. Já se pode ir para ali. E agora é ir me registar outra vez. Só que eu não me vou registar agora, não é? Agora vamos ficar é por aqui. Vou dar aqui um save, um pause. Está feito. Pessoal, vamos ficar então por aqui. Espero que tenham gostado deste episódio. Se gostaram já sabem o que fazer. Like, se ainda apoio, comentem, partirem. Subscrevam o canal caso ainda não o tenham feito e passem também na descrição do vídeo para ver o que lá está, incluindo o primeiro link da descrição que vos diz o que fazer para serem membros do canal e quais são as vantagens em serem membros. Ok, pessoal? Vemos então no próximo episódio. Vai haver um torneio e há de si depois para passar se calhar para a próxima fase, não sei. Mas vamos ver o que é que vai acontecer no próximo episódio, ok? Até lá. Fiquem bem. E foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho